Olha só, gente, o vereador Carlos Henrique de Paula Tomás, de 38 anos, da cidade extrema no sul de Minas, renunciou ao cargo ontem. A decisão foi tomada um dia depois de Carlos ter sido detido suspeito de agredir a esposa. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral. Segundo o boletim de ocorrência, Carlos teria dado empurrões e prendido a mão da vítima na porta do carro durante uma discussão. Ele foi ouvido na delegacia e foi liberado depois de pagar fiança de R$ 2 mil. Ele conversou com a nossa equipe sobre o caso. Vamos ver. A renúncia de Carlos Henrique de Paula Tomás, de 38 anos, aconteceu um dia após a suposta agressão em extrema no sul de Minas. Segundo o então vereador do PSD, a decisão foi tomada para preservar a família dele. Estão montando um monte de fake news, postando minhas fotos e fotos de outras mulheres que não têm nada a ver com ela, falando que é ela, mulheres agredidas no rosto, com o braço quebrado, enfim, fazendo um monte de coisa. E a única maneira que eu vejo de parar, de se findar isso, eu dei a paz à minha família, paz que nós não tivemos. Desde quando eu assumi o meu cargo de eu tentar recuperar meus negócios, do que eles estão tramitando de maneira orquestrada para poder me desmitificar como empresário também. E garantir isso, eu tenho três filhas, né? Então eu tenho que pensar um pouco nelas, um pouco na minha família. E nesse momento eu resolvi não continuar nessa batalha, uma vez que ela já está respingando em outras pessoas, não só em mim. Esse foi o motivo da minha renúncia. Perseguição política. Carlos Henrique afirma que as discussões entre ele e a esposa têm sido frequentes e que os atritos têm relação com o cargo dele. A minha esposa começou a receber mensagens de fake news com vídeos pornográficos, pessoas insinuando que outras pessoas eram minhas amantes, xingando ela. As pessoas fazem isso na rua, as pessoas fazem isso por ligação, por telefone. Por telefone, por número desconhecido. E isso, para mim, foi a gota d'água, assim, para mim, né? A gente, devido a isso, a gente começou a ter muitos problemas dentro do nosso lar. E na segunda-feira a gente se alterou. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 33 anos, disse que durante uma briga, o então vereador teria tentado impedir que ela saísse de um dos quartos da casa. Em seguida, a mulher contou que foi vítima de empurrões que resultaram em hematomas nos braços dela. A mulher também tentou entrar no carro para deixar a casa onde os dois moravam e teria sido impedida pelo então vereador. Na confusão, o suspeito teria apertado a mão da vítima na porta do veículo. Carlos Henrique nega que teria agredido a mulher. Lá no quarto, sim, ela me agrediu fisicamente algumas vezes. Eu, em alguns momentos, segurei o braço dela para contê-la. E ela é uma mulher branca, com certeza o braço deve ter marcado. Decidimos que, ah, Carlos, eu quero ir na polícia. Eu quero ir na polícia, vamos lá então. Falei, então tá bom, vamos lá juntos então. Nós vamos juntos. Eu não vou deixar você dirigir, mas nós vamos juntos. Eu andei uns 100 metros, uns 150 metros, e ela tentou, com o carro em movimento, abrir a porta traseira do carro e saiu. Só que estava travada, as portas estavam travadas. E aí ela deitou no banco e começou a chutar o vidro do carro. Ela colocou a mão por fora do vidro traseiro e abriu a porta da frente, que eu acho que em cabeça dela ela ia pular por cima do banco e ia sair. E nessa hora eu virei, porque eu falei, vou retornar para casa, né? Aí eu virei o quarteirão e na hora que ela abriu a porta do carro, porque eu ia voltar para casa, na hora que ela abriu a porta do carro, eu parei o carro e fechei a porta. E aí foi a hora que prensou a mão dela, a mão dela estava lá ainda. Foi uma coisa automática, de segundos. Eu não quis fechar a porta na mão dela, eu quis fechar a porta do carro. Pouco depois, o pai da vítima teria chegado na casa e ajudado a filha a escapar das supostas agressões. Os dois procuraram a polícia e o suspeito foi detido. Na delegacia, Carlos Henrique foi ouvido e liberado, mediante fiança de dois mil reais. Segundo a Polícia Civil, ele não tinha outras passagens por violência doméstica. A investigação ainda está em andamento. Em nota, a Câmara Municipal informou que não vai se manifestar sobre o assunto e trata do caso em âmbito interno. A esposa de Carlos Henrique teria pedido uma medida protetiva contra ele. Nós tentamos falar com ela, mas até o momento não tivemos retorno.